Explode pé, tá tipo efeito nuclear Sai comigo pra levar eu pro caô Chega e pedi por favor então Pez que eu te dou Pez chamando de amor Pez, 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 pez Que eu te dou Pez chamando de amor Pez, 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 pez Eu te dou Pez chamando de amor Sama, chama, 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 chama do de amor Pés, 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 pés que eu te dou Pés, samba, pés, samba de amor Pés, 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 pés um mando de amor DJ prazo, introduziu Uma legável que explodiu Explode, pê! Esse bandido mudou minha Demi-se, drica Coração de vida louca, bati na sola do pé Caramba, eu não resisto quando vejo essa mulher Ribadinho calafrio, muito gostosa tentação Aceitada que ela deu, eu fico chonadão Acabando com minha mans e minha postura de vilão Pede mamar de bandido menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega a pedir por favor então PES que eu te dou, PES chamando de amor PES, 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 PES que eu te dou PES chamando de amor Sama, 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 sama do de amor Pés, 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 pés